Música Pioneirismo aliado a vontade de empreender para transformar inovação e tecnologia em uma época em que o conceito de startup não era muito difundido e explorado que o futuro do mercado segurador começou a ser traçado de forma ousada e revolucionária para o ano de 2009 Uma atividade que movimenta 100 bilhões de reais, segundo Omar, CEO desta empresa de soluções online para este setor O mercado de seguros no Brasil é um mercado de mais de 100 bilhões de reais Então é um mercado muito grande e que vem crescendo consistentemente mais de dois dígitos por ano Se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, a participação de seguros em relação ao PIB tem espaço para pelo menos dobrar, isso sem pensar na retomada da economia e tudo mais Então é um mercado que existe há centenas de anos e é um mercado que vai continuar a existir por pelo menos centenas e centenas de anos Mas é um mercado que, como todos os outros, está sendo transformado pela tecnologia A plataforma criada integra corretoras e seguradoras em um mesmo software É o primeiro sistema que alia venda e gestão de seguros via web service De acordo com os executivos criadores do projeto, um corretor potencializa os negócios, otimizando o tempo O trabalho manual repetitivo, nestes casos, também é responsável pela taxa de erro que chega a 50% O Teleport é uma plataforma 100% web A gente foi pioneiro na construção de sistemas web no modelo de software como serviço onde você assina o software em vez de comprar um software A gente lançou em 2009 um software que era 100% web E ele congrega várias funcionalidades Basicamente, ele cuida de todos os processos de negócio de uma corretora de seguros Então, ele é um sistema de gestão de clientes e apólices De CRM, de relacionamento com o cliente De gerenciamento eletrônico de documentos E ele tem algo que é bem particular desse mercado, que é o Multicálculo Então, o Multicálculo é um sistema que é integrado às seguradoras E que permite que, em vez de você ir a cada seguradora fazer a cotação do seguro Inserindo dados repetidos Você vai até o nosso sistema, que é o Teleport Insere as informações uma vez só E você tem as cotações em todas as seguradoras com que você trabalha Com que o corretor trabalha A plataforma, ela é focada em ajudar o corretor a eliminar todo tipo de retrabalho De coisas repetitivas e coisas que não são o foco dele O foco do corretor é vender seguros E a nossa ferramenta, ela ajuda o corretor a fazer exatamente isso A focar no que ele faz de melhor, que é vender seguros Mais de 10 mil pessoas em cerca de 500 corretoras De todos os estados do Brasil Já utilizam esta plataforma E o objetivo, muito em breve, é expandir estes números A gente atende bancos, multinacionais, corretoras tradicionais Corretoras online, seguradoras Grupos de concessionárias, montadoras de veículos Então a gente atende qualquer tipo de empresa Que venda seguros e que está nesse mercado Os dados dos nossos clientes são o maior patrimônio dos nossos clientes Os clientes, os corretores de seguro Dessa forma, a gente entende que a segurança desses dados É um dos fatores mais importantes da empresa A gente trabalha muito, todos os dias Para manter o ambiente seguro, imune a qualquer tipo de ataque Ou invasão, hacker ou coisas do tipo De forma que nossos clientes podem ficar bem seguros E a gente garante que os dados deles estão mais seguros com a gente Do que em qualquer servidor local No escritório próprio de cada cliente É na capital paulista que a empresa está instalada Ao todo com 70 funcionários Mas com um aumento na demanda de negócios O objetivo é expandir em 2018 E não é só o número de colaboradores que deve crescer O foco é inovar Para isso, nenhuma porta se fecha Quando o assunto é soluções tecnológicas para este setor A gente acredita que a economia está melhorando Já dá sinais disso A gente vê o nosso mercado bem mais otimista O que deixa a gente também mais confortável Mais confiante para investir E vamos continuar investindo em novos produtos Atendendo outros tipos de demanda do mercado segurador De forma a construir um futuro com crescimento bem forte O mais importante para uma empresa e para empreendedores É você nunca desistir Porque antes de qualquer coisa dar certo Ela dá errado muitas e muitas e muitas vezes E durante essas várias vezes Em que as coisas não acontecem Em que as coisas dão errado A maioria das pessoas desiste Eu costumo brincar que qualquer pessoa razoável Desiste no meio do caminho Então nesse sentido É importante você não ser razoável E você lembrar que você só vai fracassar Se você desistir Se você continuar resolvendo cada problema E cada dificuldade que você encontrar De repente as coisas vão dar certo Música 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 Música